No Hospital do Câncer de Londrina, uma certificação muito difícil de ser conseguida foi alcançada pelo HCL. Essa certificação se refere ao atendimento que é prestado. Carlos Camargo foi até o Hospital do Câncer para saber mais a respeito dessa conquista que é relacionada ao trabalho desempenhado pelos profissionais. Este certificado é muito importante para a humanidade hospitalar. E o Hospital do Câncer é um dos poucos no Brasil que já é certificado pelo Acreditado. Acreditado é uma espécie de ISO? Exatamente, Camargo. Acreditado é um selo de qualidade em saúde e que é fornecido para clínicas e hospitais. O que é ISO para as indústrias, para os hospitais acreditados? Exatamente, são os níveis de acreditação. E são quantos níveis? São três níveis. Esse que o hospital já tem, qual é? Esse é o nível 1, o mais importante e o mais difícil de ser conquistado. O que é que tem? O que implica isso aqui? Implica que os nossos processos de cuidado, de atenção com o paciente, eles são padronizados. Então, o paciente que é atendido aqui na segunda-feira à tarde, ou na segunda-feira à noite, ou no domingo de manhã, ele é tratado da mesma forma, com os mesmos cuidados, com a sua segurança. Então, todo o tipo de segurança do paciente, desde a hora que ele é acolhido na entrada do hospital até a sua alta. Todo o circular dele dentro da instituição é cuidado através desses processos. Você tem que ter essa monitoração geral. Em tudo. E depois desse nível, para qual você vai? Nós vamos para o nível 2, que é a gestão dos indicadores e a análise crítica e mais aprofundada de todos esses processos, para que a gente possa, através da análise dos números, ir melhorando cada vez mais. Nível 3, o que é que... Nível 3 é a excelência. Aí é quando você já tem esses processos já sobre um domínio, e aí você faz a melhoria dos detalhes. E você sempre está instalando melhorias e inovações. Esses estudos servem para ir sempre aumentando a qualidade do hospital? Exatamente. Sempre aumentar a qualidade do nosso serviço de assistência para o nosso paciente, para o nosso doente. Para o paciente em si. O que é que significa esse acreditado? Uma maior segurança, né? Quando você fala da ISO e da ONU, ISO para a indústria, né? A ONU acredita em instituições de saúde. E quando a gente lida com pessoas, a gente lida com risco à saúde. E às vezes esses riscos podem ser fatais. Então o principal objetivo do nível 1 é garantir a segurança. Então se o paciente veio aqui para ser atendido, para uma consulta, passar por uma cirurgia, para uma quimioterapia ou uma radioterapia, eu tenho que garantir que ele saia daqui íntegro, sem problema algum. Não podemos acrescentar mais nenhum problema no paciente. Já chega a doença? Já chega o câncer. E quando a pessoa vem para cá, tem riscos que podem acontecer nos hospitais? Sim, temos riscos. Tem paciente que tem o mesmo nome, que pode ser trocado o medicamento. Às vezes o atendimento, na hora da abertura do atendimento, a gente pode trocar o paciente, porque ele tem o mesmo nome, às vezes a mesma data de nascimento. Então nós temos vários identificadores que a gente tem que conferir, no mesmo processo, para eu garantir que eu estou executando aquele procedimento no paciente certo. E como que isso é feito? Através de um programa? Através de um sistema? Às vezes é através de protocolos de segurança. Porque são equipes diferenciadas em horários, em turnos diferenciados. Isso, isso. Então a gente trabalha com protocolo de comunicação assertiva, com evitar erro de medicação, evitar queda do paciente, porque às vezes o paciente debilitado pode cair. Higienização das mãos para evitar infecção, evitar lesão de pele no paciente, porque às vezes ele fica muito acamado. Então para tudo isso a gente trabalha protocolo assistencial para prevenção. Então para a gente evitar. E hoje no nível 1 a gente consegue garantir. E essa certificação vem garantindo que isso é aplicado aqui no hospital? Isso, isso. Isso mesmo. Agora para os senhores profissionais, como é que funciona isso? Como que é receber um certificado assim? Olha, é uma grande alegria. Porque isso aí é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente entrega para o nosso doente. De todo o trabalho que a gente faz por trás para poder entregar uma assistência padronizada para o doente. Erros não podem ser admitidos? Não. Nós sempre temos que estar trabalhando antes do erro. Sempre na prevenção. Sempre antes de acontecer. E estamos conseguindo fazer isso aqui no hospital? Sim, com muito trabalho e com a graça de Deus, sim. E o que mais nos traz a credibilidade com a comunidade é que se caso acontecesse erro, a gente trata diretamente com o paciente na maior transparência. Resolve com ele? Resolve com ele. Com a família? Com a família, isso. O importante é não errar, né? Isso. Mas se acontecer? Se acontecer, somos transparentes, conversamos com a família e tentamos resolver o máximo possível do problema ocasionado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.